Assalto cinematográfico na cidade de Ivatuba. Dois marginais invadiram o banco, praticaram o assalto, fugiram e queimaram o veículo. A Paola Moraes, ao vivo, tem outras informações aqui para o Balanço Geral Curitiba. Alô, Paola, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral de Curitiba. Nós estamos em frente à agência do Bradesco, que foi assaltada amanhã, cerca de uma hora, aqui na cidade de Ivatuba. Bom, como a gente pode ver, essa agência do Bradesco é uma agência pequena, Gilberto. Ela não possui nem porta giratória. Existem ali dentro os caixas eletrônicos e somente um gerente que fica para controlar mesmo as operações dessa agência. O que aconteceu? Dois homens que estavam em um carro, um veículo Uno branco, já estavam parados por aqui durante a manhã. E eles esperaram que o carro forte viesse até essa agência bancária, fizesse toda a reposição de dinheiro no caixa eletrônico. Então, quando o carro forte foi embora, eles assaltaram os idosos que estavam aqui em fila, esperando para poder sacar a aposentadoria. Então, na verdade, não foi um assalto ao banco, mas um assalto aos idosos, que já estavam com toda a aposentadoria em mãos. Outras pessoas que também estavam aqui para retirar os salários, tiveram as contas limpas pelos assaltantes. Os celulares também foram levados. Depois de praticar esse assalto, os dois homens então entraram de novo neste veículo Uno branco e fugiram daqui da cidade de Ivatuba. Mas antes de completar a fuga, eles ainda puseram fogo neste carro na estrada que dá acesso a esse pequeno município. As equipes de polícia militar ficam localizadas em Doutor Camargo, que é uma cidade aqui próxima. Até eles chegarem com o pedido da população, não conseguiram localizar estes suspeitos. Já encontraram o carro com fogo ali na parte da estrada. Por enquanto, a polícia está aguardando as imagens de câmera de segurança da agência bancária e também de uma lotérica, que fica bem aqui ao lado, para poder fazer mais reconhecimentos destes dois homens que assaltaram todas as pessoas que estavam aqui com suas aposentadorias e seus salários. Por enquanto, são essas as informações. A polícia está à procura destes homens que, claro, afetaram a vida de muitas pessoas deste pequeno município aqui do noroeste paranaense.